Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos chegando para iniciar definitivamente 2014, com as coberturas das melhores festas, baladas, eventos e tudo que rolar na região. Se for bom, com certeza nós estaremos por lá. E essa semana tivemos o prazer de acompanhar a entrega dos prêmios da promoção Maravilha de Final de Ano da Rede de Supermercados São Vicente e Arena Atacado. Estivemos em Americana, Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa. E para começar, vamos conferir o aniversário do padre, ou melhor, do reitor, Pedro Leandro Ricardo, realizado no Salão do Santuário de Santo Antônio. Pode rodar! Hoje nós estamos aqui no Santuário de Santo Antônio por um motivo muito especial. O padre Pedro Leandro Ricardo está comemorando o aniversário. Começa com uma missa e daqui a pouquinho vai ter festa e a gente vai acompanhar essa comemoração. Vamos ver! Toda honra e toda glória, agora e para sempre! O padre Pedro Leandro Ricardo está comemorando o aniversário do Senhor Antônio por um motivo muito especial. Bem, no aniversário do padre Leandro, nós temos o prazer de conversar com a dona Amélia, que é a mãe do padre Leandro e ninguém melhor do que mãe para falar um pouquinho sobre o filho, né? Dona Amélia, o padre Pedro nasceu aqui em Americana? Nasceu no Hospital São Francisco. Ele nasceu no dia 21 de janeiro mesmo? Um calor como hoje. Um dia quente como hoje? É. Como foi que a senhora recebeu a notícia de que o padre Leandro estava vindo para a Americana para cuidar da igreja matriz de Santo Antônio, agora é Santuário, que é uma referência para a cidade? Foi uma emoção muito grande, porque meu marido faleceu em 2004, aí eu fui para Araras com ele, morar com ele. Então, aí agora, né, em 2013 ele foi chamado para vir para cá. Então, eu fiquei muito emocionada quando a gente vier trazer cartazes aqui na igreja, comecei a chorar, né, quando eu vi a igreja, assim, né? Então, foi uma emoção muito grande. Tem um bom filho, o padre Leandro mesmo, de verdade? Ah, ele sempre foi um bom filho, né? Os outros também foram mal, mas ele sempre foi muito bonzinho também, né? Parabéns para o padre, né? Manda um recado para ele. Eu quero mandar um abraço para você, viu, Leandro? Porque você é tudo que eu tenho na minha vida. Declaração de amor mais linda. Dona Amélia, obrigada e parabéns pelo filho que a senhora criou, viu? Obrigada, porque eu tenho lido bem você, porque eu sempre beijo na TV, viu? Muito prazer. Estou com o Beto, que é um dos irmãos do padre Pedro Leandro. Já estava brincando com ele. O padre dava muito trabalho quando era criança, Beto? Ah, não como nós, né? Mas ele era um menino normal, né? Sim, mas que sempre é mais próximo da igreja, né? Então, ele respeitava um pouco mais. Desde cedo, a família já percebeu, já percebeu essa vocação que ele tinha? Todos na minha casa serviram, né? Como coroinhas. Nós somos nascidos e criados, são domingos. Então, tanto eu, quanto o meu irmão mais velho, Tadeu, um falecido também, infelizmente, e o Leandro. Todos coroinhas. E o meu irmão foi agraciado aí com esse dom de seguir em frente, daí hoje como padre, a nossa felicidade. Felicidade mesmo. E o padre voltou pra Americana pra revolucionar, pra fazer história, né? Ele conseguiu, juntamente com toda a comunidade, obviamente, transformar a igreja num santuário, né? Que era um sonho. É, então, isso pra nós foi até uma surpresa, há um ano atrás, quando ele foi anunciado, né? A gente não esperava, assim, uma graça tão grande, né? Nós estamos muito felizes por ele, primeiramente, né? Pelo dom de ser padre. E agora, maior, servindo a cidade que ele nasceu e se criou, né? Então, ele tá com muita vontade, ele tá com muita ideia. Só quem tem a ganhar é a igreja católica, só isso. Sem dúvida alguma, nesse dia especial, o irmão deseja tudo de melhor, né? Ah, eu sou muito suspeito pra falar, né? Eu sou irmão dele, eu adoro ele, eu respeito muito o trabalho dele, entendeu? Então, eu sou suspeito, pra mim já é o máximo, né? Agora sim a gente vai conversar com o aniversariante, o padre Pedro Leandro Ricardo. Padre, um dia muito especial pra você, porque esse é o primeiro aniversário que você passa aqui no santuário, né? Isso mesmo, eu que sou americanense, depois de um tempo, então, de estudo, de formação, em que eu estive em algumas paróquias fora de Americana, é o meu primeiro aniversário natalício, que eu estou aqui como reitor, junto a essa comunidade tão bonita. Nós estamos numa terça-feira, hoje tá lotado aqui, a missa foi muito bonita, inclusive, presença de pessoas muito importantes na sua formação também, né, padre? É o padre Victor, que foi pároco aqui no São Domingos, na minha infância, que me encaminhou, que me incentivou, inclusive, ao sacerdócio. Ele é um padre italiano, que me enriqueceu na formação cultural e religiosa dele, eu devo muito a ele na minha herança espiritual e ele, nos seus 87 anos, está aqui presente nessa festa. Depois os outros padres amigos, que estão aqui colaborando no santuário. e a presença querida de autoridades, civis, militares, do município, da região, que tem incentivado e tem criado também pra nós a oportunidade pra que essa nossa grande missão, desafio, de tornar essa igreja santuário, já conseguimos e agora a Basílica possa acontecer. Então, o apoio, a força, o carinho que eu estou sentindo das pessoas mais simples, né, a aquelas que têm maiores e importantes serviços na cidade, pra mim tem sido, assim, algo fantástico que tem me incentivado a cada dia. Hoje, qual que é o seu maior sonho? Principalmente ser fiel a esse meu povo aqui. Nesse meu primeiro ano, eu tenho procurado ouvir muito, sentir o que a minha comunidade quer, o padre que a comunidade quer, como a comunidade quer o padre Leandro aqui. Então, esse é o meu maior sonho, corresponder, ser fiel à Americana de hoje e à minha comunidade. Então, tenho certeza que esse sonho está sendo realizado. Padre, muito obrigada, obrigada pelo convite, foi um prazer pra nós, a TV Todo Dia, estar aqui nesse momento especial pra você, que veio, sem dúvida alguma, pra fazer história em Americana. Aliás, voltou para a Americana pra fazer história. Isso mesmo. Bom, a TV Todo Dia tem a chave aqui do santuário, do coração do nosso povo, a gente que tem a missa todo domingo, aqui, e é um meio tão importante, excelente, que aproxima tanto as pessoas, que está aqui presente hoje também com a tua coluna, Jusimara, você que está nos acompanhando, o meu carinho, minha gratidão a todos vocês também, que Deus nos abençoe e conceda a todos nós muita saúde, muita disposição e aquela vida plena que todos nós desejamos ser e alcançar. Estou com o secretário Duzzi, que hoje veio representando o prefeito Diego Denaday, nesse dia muito importante pra comunidade, aniversário do padre, né, Dudu? Sem dúvida alguma, a gente tem que sempre comemorar mais um ano de vida. Trago aqui pro padre Leandro, e não só do prefeito Diego Denaday, um grande abraço, como também toda a minha família que está presente, e a gente percebe que realmente é um ambiente totalmente de união, de unidade, familiar, comunitário, e o padre Leandro está fazendo um bom trabalho aqui no nosso santuário de Santo Antônio de Pádua, se Deus quiser, com certeza, a igreja católica irá se fortalecer ainda mais. É isso que a gente espera, é isso que a gente deseja em nome do prefeito, que a comunidade cada dia a mais possa ter a sua independência, a sua autossuficiência, possa caminhar sempre. É claro que o poder público sempre aí de braços abertos pra toda a comunidade de Santo Antônio de Pádua. O padre Pedro realmente veio pra fazer história, né? Sem dúvida alguma, é um homem que, de Deus, envolvido com a comunidade, sem hora pra exercer seu sacerdócio, e a gente, sempre que possível, a gente está presente nos eventos da comunidade, nas festas, na própria missa, enfim, a gente, sempre que tem um tempo, é bom vir também na casa de Deus. E qual que é o seu desejo pra ele hoje, nesse aniversário? Muita saúde e sabedoria, que ele possa ter esse sacerdócio aí, sempre focada nas vontades e nos desejos de Deus. Nós estamos numa festa, um jantar delicioso sendo servido, e a Aparecida faz parte da equipe, daqui da comunidade, que ajudou a fazer esse jantar. Aparecida, desde que horas que vocês estão preparando a comida do aniversário? Está uma e quinze, uma e meia, mais ou menos. Qual que é o cardápio de hoje? É arroz, estrodonofre, salada fria e batata palha. Que delícia, hein, gente? É, Aparecida, você sempre participa dos eventos daqui da igreja? Sim. E é um prazer especial hoje, já que é aniversário do padre? Olha, em especial é o padre, né? Ele é uma criatura maravilhosa, amigo, um excelente diretor espiritual, e que a gente está muito feliz com a presença dele sendo diretor desse santuário. A senhora participa da comunidade há quantos anos? Quarenta e nove anos. E os voluntários conseguem curtir um pouquinho da festa? Comem também? Sim, sim, é lógico, faz cinco e nove anos. Ai, tem muito servida. Olha só, gente, essa aqui é a Silmara. A Silmara veio para a Americana, ela é de Araras, especialmente para a comemoração do aniversário. Vocês sabem que o padre Leandro, antes de vir para a Americana, trabalhava lá em Araras. Como é que era o padre lá, Silmara? Olha, eu resumo em poucas palavras toda a história da minha vida, da vida da comunidade. Foram dez anos de convivência, eu estou na paróquia há exatamente 17, e hoje eu me constituí enquanto pessoa, na graduação, na pós-graduação, politicamente, defensora dos direitos sociais, justamente pela convivência com essa pessoa maravilhosa. Ele deixou um legado, que é nos colocarmos diante da comunidade e nos posicionar enquanto pessoa, mas levando acima, acima de tudo, o amor às pessoas. E hoje você veio prestigiar esse aniversário dele, o que você está achando daqui de Americana? Maravilhoso, comemorar com ele, juntamente com a comunidade, essa paróquia maravilhosa que o acolheu, é sempre festa. O presente é nosso, por ter tido ele enquanto pessoa na nossa vida. Mais uma vez, parabéns ao reitor Pedro Leandro Ricardo pelo aniversário. E agora é hora de fazer um intervalinho, mas já já nós estamos de volta com a entrega do prêmio das promoções da Rede de Supermercado São Vicente e Arena Atacado. Não saiam daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho